Estrela do Céu Hoje é de luz com suas bodas VHa sortado de fruto Enquanto o amor Aúcations pra em volta Hoje é de luz Hoje é de luz Sabe se passe o lugar Sabe arranhar no seu amor Então, se você sabe eu pudesse enxergar E eu não fiz o meu amor E esse meu amor E a minha união me fez E o ponto que eu posso te dar E eu já lhe dei E não me dá mais E eu já lhe dei Hoje tem que soltar a sua frente Eu deixo você ver Eu não fiz o meu amor Eu deixo você ver Tudo que eu devo Devo pra você E eu já lhe dei